Você pode até dobrar Eu quero ver se limpa Limpar, como é que ele não quer nem saber Vai ficar novo Qualquer um faz É o produto que é bom, viu Vassourinho de pelo, como se fosse um detergente de mercado Alagou os pisos, passou a vassourinha Aí rapou, enxagou Vem com impermeabilizante, que é igual uma cera Líntica de mercado Pra não voltar essas mãos E esse impermeabilizante que vocês passam depois A gente vai usar outros produtos Só detergente neutro, não tira Não é cera, cera tira O nosso não sai, o nosso vira o brilho do piso natural Mas mesmo que a gente passe Por exemplo, vai em casa eu sempre limpo veja Não tira Não é bom não, é só detergente Não é bom jogar veja pura, senão pode até danificar De novo o brilho Só detergente de barata, quer limper Entendeu? Se não tiver cera vai limpar, mas se tiver cera não limpa não Porque tem uns que tem cera Se tem uma esponjinha daquela vazia Não é que não tem nada Tem Eu trouxe uma, você dá? Essa não estraga essa não Quanto mais macia, mais limpa Não, mas essa aqui sabe quem quer Você acredita, quanto mais macia e mais limpa Só na mancha que você repete a demanda Aquela que é a máscara Que é a máscara Eu tenho que usar essa pra ela Quando ela vai usar do ano amarelo Como é mancha, aqui vai ser mais fácil Como é mancha, você pega uma luva, põe e passa esse lado macio Tanto que limpa melhor Tá vendo? Tá bem profundo Aí vai tirando Não, eu só sugiro Eu achava que vocês usavam a máscara Não precisa nada Não precisa nada Pra ser mais rápido e mais cômodo também Não vai ter aqueles rodinhos lá de casa Não precisa nada Aí você vai assim na manchinha preta Só pra puxar mesmo ela Aqui onde só amareladinha já sai imediato Agora aqui onde tá Essa aqui tava bem profunda Esse piso não é branco É, é champanhe É champanhe Você olha pelo rodapé lá, ó Rodapé no mente Tá vendo? A segunda já age mais, você viu? Aí vai puxando tudo já a mancha, ó Isso aí não põe os dedos da gente, não? Pode pôr uma luva, vocês não tem costume Vai usar aquele rodinho Sabe aquele rodinho que tem esponho? Tá, tá, tá Tá vendo? Essa é o todo, ó Essa é a cor da peça Aí onde ficou sombrinha do aço Quando você passar o brilho Vai sumir, vai igualar o rodapé, viu? A cor que ela é Igual aquela peça mais nova ali, ó Deixa eu passar isso lá Só pra ver assim, então, mãe Vou tirar a mancha aqui É, aí não tem nem a brilhação Se a escova vai por metro quadrado? Como é que é que a escova? Então, a gente faz a limpeza Mas se você pegar só a hipermelha Olha só a cor dela Você consegue também Tirou a mancha, não tirou? Não, mas não Quem tem que passar a profissional Pra gente fazer Vocês mesmo faz ser a metade do preço O apartamento desse aqui Se a gente for fazer Você tem que passar a mancha E aí E aí